Olá pessoal para fazer esta cuba de cimento com efeito mármore vou utilizar estas duas bacias uma maior e outra menor, a menor encaixa perfeitamente na maior, a maior mede 40 cm de centímetro e a menor 36 cm e a menor ela vai por baixo e a maior por cima vou retirar o fundo da bacia maior para colocar a massa por aqui por cima e a bacia menor vou tirar esses frisos vou deixar ela totalmente lisa vou utilizar um disco flap com uma lixadeira pessoal já aproveite se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos agora com uma serra e vou retirar o fundo da bacia maior e aqui já retirei o fundo agora vou utilizar esta válvula vou colar ela no fundo da bacia menor vou usar a cola rápida para colar e vou utilizar este pedaço de cano de 40 milímetros vou colocar ele aqui para proteger a válvula e aqui coloco a bacia maior antes de fixar a bacia vou passar detergente em toda a parte da da bacia tanto a maior quanto a menor e isso serve para a massa não grudar nas bacias e facilitar no momento que for desenformar vou utilizar este suporte ele é da altura da bacia menor vou coloquei aqui embaixo ele serve para não amassar a bacia menor com o peso da massa agora vou utilizar parafusos para fixar a bacia maior vou utilizar 16 parafusos já terminei de parafusar a bacia está bem firme ele serve para a massa não escapar pelas laterais vou utilizar esta bacia para preparar argamassa vou precisar de 5 kg de cimento branco não estrutural se você preferir pode utilizar o cimento branco estrutural não encontrei vou utilizar este mesmo sendo que o estrutural é bem mais resistente vou utilizar a mesma quantidade de areia e de cimento na proporção de 1 para 1 esta areia que estou utilizando é uma areia média é necessário que ela seja peneirada agora vou misturar a areia com o cimento estou utilizando uma colher de madeira ela é bem mais fácil e prático para misturar mas se você preferir pode utilizar uma colher de pedreiro outro objeto mas esta colher eu achei bem mais prático e aqui já misturei agora vou pegar outra bacia e vou dividir a massa a massa em duas partes antes de colocar água para facilitar misturar se não vai sujar muito e aqui eu já separei a metade na outra bacia e agora vou adicionar água e coloco uma certa quantidade de água e continuo misturando e com cuidado para não sujar e não respingar na parte de fora esta argamassa dá bastante liga adiciono mais um pouco de água eu vou acrescentando água aos poucos para não passar do ponto e aqui a massa já está bem encorpada ela está no ponto ideal para colocar aditivo impermeabilizante há várias marcas desses impermeabilizantes aí fica a critério de cada um não estou fazendo propaganda para nenhuma marca adicionei o impermeabilizante agora continuo misturando e adicionando água até ela chegar no ponto ideal até ela ficar assim bem solta fica bem mais fácil para trabalhar agora vou pegar um recipiente vou separar uma certa quantidade de massa uma porção de massa a parte e vou preparar a tinta para fazer o efeito mármore e aqui já separei a porção de argamassa agora pego este corante marrom e espalho em cima da argamassa que separei e com a colher de madeira misturo veja como ela já fica com efeito ficou marrom claro eu vou adicionar mais um pouco de corante vou deixá-lo mais escuro coloco mais uma certa quantidade e continuo misturando veja que ele já escureceu bastante aqui ainda coloquei um pouco mais de corante agora vou derramar na argamassa vou derramar aqui em forma de círculo e depois com a colher de madeira vou fazendo movimento de forma aleatória mas aí fica a critério de cada um sobre fazer esses movimentos aqui já terminei de misturar vejam como ficaram os efeitos agora vou colocar argamassa na forma veja como as manchas marrom como ficam como ela vai derramando com efeito já fazendo o efeito mármore agora vou pegar outra porção que eu dividi em duas partes também já misturei o corante marrom na outra massa e termino de colocar argamassa na forma veja como fica bonito o efeito mármore na massa com 5 kg de cimento e 5 porções de areia deu para fazer certinho a porção de argamassa para cuba agora com a colher eu bato várias vezes ao redor da bacia também pode bater com a madeira também bato nessa parte de cima na válvula e agora do acabamento com a colher aqui na parte de cima e é muito fácil e aqui tira um pouco de massa que sobrou aqui no dia seguinte após 24 horas eu vou desenformar e começo tirando os parafusos e agora com uma espátula vou descolando aos poucos a bacia da cuba devagar para não quebrar e também retiro esse parafuso da válvula e agora com a espátula tiro a parte de baixo também com cuidado devagar para não quebrar e aqui já saiu muito fácil você pode utilizar água quente ao redor da cuba para ela sair bem mais fácil veja como ficou as laterais da cuba as manchas olha que maravilha as manchas com efeito mármore ficou bem lisinha a parte externa gostei demais gostei demais do efeito das laterais da cuba agora vou virar a cuba para tirar a bacia menor tendo cuidado porque ela sai de uma vez e pode respingar no seus olhos viu só como ela sai de uma vez e vejam que maravilha a cuba ficou por dentro olhem só esse acabamento olha essas manchas o efeito mármore olhem só gostei demais do efeito do acabamento bem lisinha muito bem feita olhem só essas manchas bonita demais agora vou virar e tirar este pedaço de tubo de PVC vou utilizar uma chave de fenda e um pedaço de madeira batendo com cuidado de um lado e de outro e devagarzinho vou retirar o tubo aqui já retirei e agora vou virar a cuba novamente e agora vou tirar essas rebarbas que ficaram nas bordas vou utilizar esta lixa d'água 180 e vou lixar limpar as bordas da cuba pessoal aproveite e deixe um comentário do que está achando desta cuba com efeito mármore agora vou colocar a cuba na água vou deixar ela totalmente mergulhada vou deixar passar de 5 a 7 dias depois isso serve para facilitar o processo de cura do cimento depois de passar uma semana retiro ela da água retiro o excesso de lodo que ficou na superfície dela é importante que ela passe de 5 a 7 dias mergulhada na água para evitar trincas e consequentemente quebrar vejam que maravilha o efeito mármore ficou na cuba e aqui ela já faz um dia que tirei da água e ela já está quase seca gostei demais desse acabamento da cuba esse efeito dela agora vou pegar resina acrílica coloco uma certa quantidade no recipiente agora pego um pincel uma trincha bem macia e passo nela para resinar não tem muito segredo é só pegar espalhar nesse sentido pessoal aproveite se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais vejam como a cuba fica brilhosa olhem só agora vou resinar na parte de externa e também não tem segredo é muito fácil resinar e aqui já terminei de resinar e nem parece que é feita com cimento e areia ficou muito lisinha e brilhosa até parece que ela foi comprada na loja agora vamos ver como esta cuba funciona vou abrir a água aqui e vejam só como a água escorre facilmente não acumula água nem parece que foi feita com cimento gostei muito dessa cuba tanto do efeito mármore quanto da sua eficiência e vocês o que acharam deixe sua opinião nos comentários e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e aproveite e veja outros vídeos do meu canal que está aparecendo na tela e não se esqueça de ativar o sininho valeu pessoal até o próximo vídeo